Olá, tudo bem? Como é que você está? Eu sou a Alessandra Nascimento do Café com Informação e estou convidando você a seguir as nossas redes sociais. Quer saber mais sobre economia, atividades empreendedoras, inovação e como esse ecossistema impacta em seu dia a dia, seja em casa ou no negócio? Acesse nosso conteúdo disponível no www.cafecominformação.com.br e acompanhe nossas redes sociais.